Simpatia com as raízes da árvore, ó, é uma raiz e é uma árvore gigantesca, olha, ó, ó, gigantesca, gigantesca. É uma mangueira entrelaçada de flores, mas pode ser qualquer árvore, tá? Você vai colocar na raiz da árvore uma moeda de qualquer valor, não importa o valor, vai colocar uma moeda debaixo da raiz da árvore. Por quê? Porque simpatia tem fundamento. Eu já disse para vocês e vou repetir. Simpatia, quem agradece a sua ancestralidade, os seus ancestrais, prospera. Porque os ancestrais são nossas raízes, nossos pais o tronco e nós, os galhos e nossos filhos, netos, frutos, nós pertencemos a uma árvore. Então, é muito chato, é muito feio quando a gente vê membros da família falar mal uns dos outros. Por quê? Porque estão interligados energeticamente. Porque não adianta falar mal. Queira sim, queira não, esta é a sua árvore. Então, o melhor é aceitar os membros como são e regar as raízes. Então, você vai colocar uma moeda debaixo da raiz e vai regar. Eu rego a minha prosperidade financeira, a minha prosperidade de paz e relacionamento familiar, a minha prosperidade da boa sorte, a minha prosperidade do meu trabalho, a minha prosperidade dos meus sonhos. Agradecendo a minha ancestralidade, na certeza que eu já consegui tudo que eu preciso. Amém, amém, amém. Deixarei esta moeda aqui por sete dias. Depois, vou carregá-la como meu talismã. E vou sempre agradecer aos meus ancestrais, aos meus pais, aos meus descendentes. Porque compreendi que a prosperidade está intimamente ligada ao sentimento de gratidão a esta árvore da minha família. Obrigada, 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 obrigada. Amém. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigada.